Oi pessoal, tudo bem? Estou com o meu fiel escudeiro Boa tarde E a minha fiel escudeiro ali atrás Faz tempo que eu não faço um vídeo aqui do carro, né? Porque eu estou indo conhecer Na verdade, estou indo a uma loja maravilhosa Que, gente, tem coisas tão lindas E eu vou compartilhar com vocês Porque eles entraram de cabeça comigo no projeto lá da lavanderia E sim, vai ter reorganização da lavanderia, sim Eu estou com o olho fechado atrás do sol, estou batendo E eu vou mostrar tudinho para vocês Então vamos lá na loja Já escolher os itens da reorganização da nova lavanderia Vem comigo! It is time I've been waiting five days To explain How you make me feel inside Baby Got it all figured out Wanna do this right There's no doubt in my mind Baby, you're the one And tonight I am going all the way But when you touch my head It all goes away The things I'm... Bom, pessoal Cheguei aqui na loja O nome da loja é Progresso Vou deixar o Instagram deles aqui para vocês Tudo direitinho Eles entregam para São Paulo Se você for de São Paulo É só entrar em contato com eles via direct Eles também vão vender por loja virtual Fiquem tranquilas Mas enquanto a loja virtual não sai Você também já tem a chance de comprar Através do Instagram deles, tá bom? Aí eles fazem entrega em São Paulo Entregador tudo direitinho Mas eu estou mostrando para vocês Que eles têm loja física Porque aí fica mais fácil Para vocês verem Que tem os produtos Mas elas estão atualizando lá O Instagram tudinho Com as peças Tudo bonito Gente, eu consegui Numa loja só Pegar tudo que eu preciso Para fazer a lavanderia Vai ficar muito lindo Ai Sabe Sabe quando o seu coração está Sei lá, animado? Ai gente, eu estou muito animada Mesmo mesmo, sabe? Tipo, eu sempre quis arrumar aquela lavanderia Eu acho que essa é a hora, né? Então eu vou mostrando tudo para vocês Eu só estou dando uma filmadinha Mais ou menos assim da loja Para vocês verem que existe uma loja física, né? Então se vocês quiserem fazer o pedido Dos produtos que vocês estão vendo no Instagram Vocês conseguem Vão receber tudo direitinho, né? Eu vou mostrar para vocês A infinidade de coisas que eles têm Daqueles de plástico Bem bonito Rosa, azul Espera, só um pouquinho Que eu vou mostrar para vocês Gente, olha a coleção Que eles têm da Plazutio Tudo colorido Olha que legal Porque às vezes você encontra uma coisa E não encontra a outra, né? Eu fiquei apaixonada Nesse negocinho De colocar pó de café Tá vendo? Achei lindo Pó de café não Filtro de café Olha essa tábua Gente, que maravilhosa Ela tem tipo umas texturinhas, sabe? Para não danificar Olha esse kit De xícaras Parece que é de porcelana, né? Mas não É como se fosse um acrílico, sabe? Olha que linda essa garrafa, gente Maravilhosa Olha essa garrafa de água Que linda Olha Olha os potinhos Aí eu fico só mostrando rosa para vocês Porque eu gosto de rosa, né? Mas olha Para quem gosta de vermelho Olha que legal Achei tão interessante isso aqui, gente E olha os preços Cinco e pouco Dez reais Varia nesses preços, gente E é legal que eles trabalham com cores, né? Então, de repente Você gosta de uma cor determinada na decoração Olha esses balls Enormes agora para o inverno Tem menorzinho também E olha o preço Que legal, gente Então, de repente Você viu algum item aqui no meu vídeo Porque, na verdade Não é um tour detalhado, né? Para vocês conhecerem a loja Então, se vocês estão vendo algum item aqui Que vocês olhem lá no Instagram E não encontrem Pede para as meninas Que elas mandam para vocês, tá? Manda foto Tira bonitinho Mas elas estão atualizando Todo dia tem novidade Olha que legal Esse jogo de faca, gente Muito lindo, né? Se eu não me engano Esse aqui é 49 Olha isso aqui Que coisa linda, gente Faquinha para queijo Aí tem as tábuas também Tá vendo, ó? Olha essa tábua Que linda, gente De queijo e vinho Maravilha Olha essa tábua Para quem gosta de churrasco, ó 44,99 Já vem as facas A faca, o garfo, né? De churrasco E a tábua Aí tem assim também, ó Desse de acrílico É tão lindo, né? Parece de verdade, né? Olha Nossa, isso aqui não é uma mesa posta, gente Ele passa facinho por vidro Você não precisa nem dizer Não precisa nem dizer que não é vidro, né? Muito lindo Aí tem os cestos ali em cima, ó Cestinho de lixo Bonitinho É muita coisa legal, gente Eu de verdade estou apaixonada Apaixonada Por cada detalhe E eu tenho certeza Que a minha área de serviço Vai ficar lindíssima Do jeitinho que eu sempre quis Sabe? Daquele jeitinho que a decora Que vocês sabem Decorando sem gastar muito E aproveitando o que já tem Não precisa você gastar rios de dinheiro, não Né? Para ter uma coisa legal Uma coisa bonita E organizada Então assim, ó Eu vou Deu para mostrar para vocês Mais ou menos a loja Lembrando Se vocês viram alguma coisa aqui no vídeo, né? Mesmo que fosse rapidinho Poxa, eu vi no vídeo da Kassim Dá uma aprentada aí na tela Manda para as meninas Que elas mandam para vocês, tá? Tudo bonitinho Tudo certinho Envia para São Paulo E daqui a pouco Estava enviando para o Brasil inteiro, tá bom? Pessoal, cheguei em casa E agora eu vou mostrar para vocês As coisas lindas Que eu trouxe Lá da loja Progresso Vou deixar o Instagram delas aqui Gente, que loja maravilhosa Sabe aquela loja Simples Que você olha assim Você não dá nenhum valor Você fala Outro dia eu vejo Gente, que loja Você entra Parece aqueles guarda-roupas de Narnia Sabe? Você entra assim Você fala Não tem nada de interessante E aí você encontra Um mundo de infinidade De possibilidades Ó Já, já vou mostrar para vocês Então eu vou deixar o Instagram delas aqui Gente, então vai lá no Instagram delas Segue o Instagram Gente, porque elas sempre postam novidades Eu duvido que você resista Porque assim Toda hora eu dou uma entradinha lá Para dar uma futucada Sabe? Aquelas futucadinhas que você também faz Então segue lá Fala que vem aqui do Carecora Fala lá, gente Fala que vem do Carecora Para elas entenderem Verem que vocês são minhas best friends E foram lá prestigiar o trabalho delas também E outra coisa Lembrando que elas também entregam para São Paulo Então, gente É só chamar lá no direct Fazer sua comprinha lá bonitinha E elas entregam para vocês E já, já, já Assim, ó Tá saindo do forno O site Que aí você pode comprar De todo o Brasil As coisas lindas Tudo a pronto Entrega tudo rapidinho Muita variedade Muita novidade, né? Então chega de blá, blá, blá Vamos lá Agora eu vou chamar a produção Vem cá, produção Você sabe que vídeo de comprinha Sempre tem a produção, né? Oi, gente A minha produção tá aqui E ela vai gravar comigo Porque são coisas grandes Ela vai me ajudar na produção Sim Ó Eu falei pra vocês no início do vídeo Que era todo um projeto aí Pra área de serviço Então, gente Eu peguei coisas pra organizar A área de serviço Então já fica de dica de organização Pra vocês também E qual foi a paleta de cores escolhida? Eu já pensei em mil cores Pra aquela área de serviço Mas Depois da compra dos meus Borrifadores lindos Que já tem vídeo aqui no canal Vou deixar o link aqui pra vocês Eu cheguei à conclusão De que sim Quero enfeitar Decorar E organizar A minha área de serviço De rosa e azul Então Eu escolhi alguns itens lá De organização, né? Nesse tom De rosa e azul Então Tudo que eu vou mostrar pra vocês É só chamar elas lá no direct Que tem lá Pronta entrega, tá bom, gente? E não tem só no tom de rosa e azul Tá bom? Tem cinza Tem branco Tem um azul marinho Coisa mais linda do mundo Mas vocês sabem, né? Que eu Sou diferentona Então Vou mostrar pra vocês Então gostou de qualquer coisa Aqui no vídeo Já corre lá Chama elas no direct Antes que acabe, tá bom? Então Partindo do princípio De rosa e azul Eu peguei Pega aqui, produção Segura aqui pra mamãe Eu peguei esse kitzinho Com três caixinhas organizadoras, tá? Pra organizar Paninhos de limpeza Aqui eu quero colocar Pregador de roupa Enfim No vídeo da organização Sugiro que você se inscreva no canal Vou mostrar pra vocês certinho Onde vai ficar cada item desse Mas ó Levanta só mais um pouquinho, filha Aqui ó Tá vendo, gente? São três caixinhas assim Deixa eu ver se tem A quantidade de litros Ó Essa tem dois litros e oitocentos, tá? Essa aqui equivale a Quatro e setecentos Essa não tem, ó Embaixo, filha Embaixo Tem Tem Que ó E essa aqui oito litros Levanta pra elas verem Tá, gente? É da Plazútil Então, como eu falei pra vocês Lá tem todas as cores E aí eu peguei o quê? Eu peguei um trio azul desse Põe ali, produção Faz um pouquinho de chá? Pode E um trio rosa Mostrei, filha Levantei pra elas verem Tá vendo? Então aí eu vou Organizar tudo bonitinho Gente, eu tô super ansiosa E organizar assim Com caixinhas bonitinhas A ansiedade fica maior, né, gente? É mais gostoso Vamos lá Seguindo Pode Bom, gente Seguindo essa linha de caixa organizadora Eu peguei essas duas aqui, ó Rosa, né? Na verdade eu queria uma rosa e uma azul Baixa a reprodução Não, não aparece Eu peguei Eu queria uma rosa e uma azul Essa aqui é 14 litros Mas não tinha Já tinha esgotado a azul Mas vai chegar mais, tá, gente? Então se você quiser Nesse tamanho Em azul Aí depois vocês conversam lá Em relação a preço, gente O que eu percebo? Algumas aqui estão com preço E algumas estão sem preço Mas fiquem tranquilas Porque lá no Instagram delas Elas sempre postam com preço Lá tudo bonitinho Então fica mais fácil É só olhar E se tiver algum produto Que tiver sem preço É só perguntar Que elas te falam, tá bom? Aí algum item que você vê aqui De repente você não acha Lá no Instagram delas Eu só falo assim Ai, eu vi no vídeo da K Tal item Você tem Que cor que você tem Manda pra mim Pentele elas lá E vai dar tudo certo Então Foram duas dessa grandona aqui, ó Que vai ser bem legal Pra colocar pano de chão Tapete dobradinho Vai ficar show Peguei também Duas bandejinhas dessas aqui, ó Na verdade foram quatro Foram duas rosas E duas azuis Deixa eu ver quantos litros Ela usava Cinco litros e oitocentos Essa aqui Eu peguei mais pra colocar Os produtos Que são muito altos, né? Que não tem onde colocar Então Pra ficar assim E que não dá pra pôr tanta, sabe? Então achei bem legal Assim pra organizar Eu quero ver se eu coloco Uma estante bonitinha Pra gente organizar esses produtos Essa aqui já tem preço Ó, tá R$17,99 cada uma Um preço excelente Porque assim, gente Caixa organizadora Facilita muito o nosso dia a dia Principalmente você lá Vai lá, etiqueta Tudo bonitinho Setorizado Quando na sua casa Tem tudo Tem um lugar Fica mais fácil Você pode ter a menor casa Do mundo Se ela for organizada Com tudo setorizado Gente Dá tudo certo E essas caixinhas organizadoras Elas são ótimas pra isso Uma prova foi o vídeo Do guarda-roupa, né? Até hoje Graças a Deus Eu mantive a organização Tá tudo etiquetado Tudo bonitinho Eu sei onde tá cada coisa E fica mais fácil Então dessas aqui Mostrei, filha Aqui, ó Eu peguei duas rosas E duas azuis Peguei também, gente Um porta-sabão Ele cabe um quilo É da Plazútil também Rosa Maravilhoso Ele tava perdidinho Assim lá no cantinho Era pra ser meu, sabia? E Peraí, não rasga não, tá? Pronto, assim Ó, ele tem assim, ó Pra colocar E bem legal, gente Que lindo, né? Ah, ele tem um dosador aqui, ó Então ele vai descendo aqui Aí dosa Aí quando você for virar Não vai sair aquele monte Sabão Achei bem interessante E rosa, né? Você guarda pra mim, produção? Essa produção é muito boa, né, gente? Em vídeos de De coisinhas pra casa Ela sempre aparece Me ajuda tanto Vamos lá Chegamos no meio Não está acabando Peguei também esse potinho, gente Rosa É, o que eu vou fazer? Eu vou colocar nele Ou vênish Ou aquelas misturinhas Pra roupa branca, sabe? Com vênish em barra Sabão de coco Aí eu vou raspar E já por aqui dentro O que você tá olhando? Sorrindo Parece garota propaganda É o garota do tempo E aí eu peguei esse aqui Nesse tonzinho Já pra ficar tudo padronizadinho Tudo bonitinho E esse foi R$14,49 Qualidade boa Põe aí pra mim, produção? Tá bom Peguei também esse suportezinho, gente Que eu quero Pode Eu quero deixar ele Bem lá do lado do tanque, sabe? Pra você, de repente Pôr uma escovinha Ou um sabão em pedra Alguma coisa assim Que de repente A gente nunca acha, né? Vai procurar uma escovinha De lavar roupa Nunca acha Então eu vou deixar ele lá Bem do ladinho do tanque Pra hora que a gente Precisa de alguma escovinha Alguma coisa já ter E aí por falar escovinha Eu peguei essa cinza aqui Aqui tinha a Lara rosa pink Aí eu não quis pink E aí ela é bem firme, ó E é legal pra lavar tapete, sabe? Esses tapetes que eu lavo com escovinha E eu gostei bastante desse cabinho E a escovinha Tá sem preto Tá sem preço Mas foi mais ou menos Cerca de R$5 E esse suportezinho aqui R$14,99 E dá até pra colocar assim A escovinha Tá vendo, ó? Tem um furinho aqui embaixo É Fica mais fácil, gente Tudo organizadinho Fica mais fácil, né? Apunha pra mim, filha, por favor Tá bom Peguei também esse varalzinho De calcinhas e calçolas E meias Porque, né, gente? Tá sem? Pode Vai sumir meia assim Lá longe, né? Na casa de vocês também Porque aqui some toda hora Eita Tá apanhando isso aqui? Ah Pronto Depois tem que soltar Que ele tá com isso Tá vendo, ó? Peguei um Um só Mas é suficiente Tá vendo, ó? Aí, ó Pronto Assim Tá vendo, gente? Olha que legal Bem bonitinho Rosinha E ele dá pra pendurar Tanto aqui no meio Opa Tá vendo, ó? Quanto na ponta Então dá pras duas funções Tá vendo? Tem bastante espaço Não sei Fala, filha No saquinho Pra quantos dá? Deixa eu ver Não, um saquinho não Não, né? Um saquinho branco Mas achei bem grandinho E bem bonitinho, né? Aí só prender assim no varal Gente, já comenta aí Se essa lavanderia Não vai ficar um charme Então, amiga Antes de eu fazer Se você quiser se inspirar Se quiser comprar tudo igual Corre lá e já compra, tá? Já faz igualzinho Não tem problema Aqui a gente não tem isso Já se inspira aí Comprei um suporte Pra colocar vassoura Mas eu sou uma pessoa Que eu não sou normal Entendeu? Eu comprei o que? Pra pôr a vassoura Um suporte com a palavra love Eu não vou te acertar não Gente, olha que lindo Eu achei muito interessante O espaço dele é legal, né? Pra pôr uma e outra E aí eu vou pendurar o que? Os meus mops e as minhas vassouras Porque eles ficam todos jogados, tá? Se eu for mostrar uma foto agora Da lavanderia Vocês vão sentar e chorar comigo Então agora não Nada mais vai ficar jogado Então Um suporte love Você pode usar na lavanderia? Claro que pode É seu, você pagou por ele Você pode usar no quarto Você pode usar na sala Você pode usar na cozinha Pendurando xícara Eu vou pendurar a vassoura E olha que lindo, gente Porque a minha vassoura Ela é bonita Então tem que ficar bonita assim Tá bom? Põe aí, produção Põe aí, produção Põe aí Comprei também Mais dois borrifadores Desse aqui Rosinho Que super combinou Ó, rosa com azul Esse foi R$9,49 Acho que já focou, filha Isso Aí esse aqui Eu vou deixar soluções Já pra higienizar A própria lavanderia, né? Que nem a minha máquina de lavar Ela fica lá aberta Pega muito a poeira Então já vou criar uma misturinha Pra colocar aqui Pra já deixar lá Pra quando eu quiser limpar a máquina Ou higienizar Já tá na mão também Porque aqueles outros borrifadores Eu vou usar com misturinhas Pra dentro de casa E esse eu já vou deixar prático lá Pra quando tiver que limpar lá A lavanderia E aí eu peguei dois Um eu vou deixar pra isso O outro ainda vou pensar E falo pra vocês Aqui, ó Peguei também Pregadores Prendedores Não tinha rosinha, gente Então eu peguei esse aqui De madeirinha mesmo Que é o que eu uso tradicionalmente E aqui vem 36 unidades Está sem preço Mas era bem baratinho, sabe? Gente, lá tem muita variedade de coisa Eu quase pirei Vamos lá Tá acabando Minha mãe tá falando, gente Acredita Não acha que é mentira não, gente Não, mas elas sabem que eu tô Eu mostrei, né? No vídeo Bom, pra finalizar Essa parte da lavanderia Isso Eu peguei dois cestos de roupa Desse maravilhoso Gente Eu tinha um sonho De ter um cesto desse Agora eu tenho dois cestos Deixa eu mostrar um, filha Pra elas terem noção Ele também é da Plazult Deixa eu ver se ele tem A quantidade de litros aqui, gente Deixa eu ver nesse Tem nesse aqui Não Mas é um cesto de roupa Tá? Ele tem tampinha assim, ó Bem bonitinho Ele é rosa Rendadinho A coisa mais linda do mundo Mas cá pra que dois cestos? Um eu pretendo colocar roupa suja E o outro, de repente, roupa que tira do varal A roupa vai passar Ou organizar os tapetinhos Não sei Mas aí eu quero os dois assim Porque pelo menos fica tudo padronizado Sabe? O cesto que eu tenho lá hoje, gente Tá pela hora da morte Tem tampa, tem mais o bichinho Então eu vou usar esses dois E vai ficar lindo Levanta aí, filha Já, ó Pra vocês imaginarem como vai ficar lindo Um do lado do outro E é isso E agora Eu que não sou besta nem nada Não resisti, né, gente Tinha umas coisas lá Tão lindinhas de casa Esses dias eu fui lá Comprar umas coisas bonitas Mas eu voltei hoje E peguei umas coisinhas também Pra casa Peguei As espatulazinhas Isso Essas duas espatulazinhas De cupcake É cupcake, né, filha? É cupcake De cupcakezinho Tinha outras cores Mas eu preferi essas duas cores aqui Pra fazer vídeos de receitinhas doces Pra vocês E, gente, foi 10,99 Olha, olha que legal E é boa, viu? Não é porcaria, não Ó Com cabinho de bambu Bem bonitinha E peguei essa aqui também, gente Essa aqui eu tava apaixonada Viu no Instagram? Olha que linda, gente É de coraçãozinho Tá vendo? E tem um cabinho rosa, ó Ela é verde água Com esses coraçãozinhos brancos E o cabinho dela Toda rosa Eu achei linda, gente Ai, tem até meu nome aqui, ó Porque eu tinha ligado lá E tinha reservado essa espátula Aí a pessoa vai comprar uma espátula E volta cheia de coisas maravilhosas Por quê? Porque Deus é bom Porque eu queria arrumar A minha lavanderia de rosa E Deus fez assim Tá bom, vai Vai ser rosa E foi rosa, né, gente? Não pode esquecer do azul Rosa e azul Peguei também, ó Duas faquinhas Dessas aqui pro dia a dia, ó E flor, ó Peraí, filha Mais pra trás Pra focar Isso Tá aprendendo Tá aprendendo Aí eu peguei essa de corujinha E essa de florzinha Essas faquinhas ajudam muito Na hora de cortar As coisinhas assim Pra fazer a sopinha do Arthur E elas são afiadas, viu, gente? Então eu peguei essas duas aqui E eu só tô apaixonada, né? Rosinha, né? Pra finalizar Agora é pra finalizar de verdade Eu juro por Deus Peguei esse suportezinho aqui Que é porta-filtro de café Eu achei lindo Eu achei ele tão delicado, gente Tão delicado Também da mesma coleção E lá tem também O potinho pra você Pôr o porte-café Sabe assim? Com um dosadorzinho Coisa mais linda do mundo Mas Eu fiquei só nesse aqui Eu achei lindo Tem um Já um branco feio Né? Que já deve ter uns 5 anos Então eu vou substituir Por este rosinha lindo Foi R$10,99 O preço dele Tá? E Lindo, né? E por último Mas não menos importante Tcharam Gente, eu achei linda Essa tábua de corte Olha que coisa mais linda Até mostrei ela aí Quando eu mostrei a loja E ela tem esses Texturinho Texturinho É isso aí Essas texturinhas aqui, ó Que aí evita, né? Ficar aparecendo aqui O negócio de corte E aqui diz Que tem proteção antibactéria Que é o mais importante, né? E eu achei muito lindo E pelo que eu percebi Gente, 90% das coisas Que eu peguei aqui Dá pós útil, né? Então qualidade também A gente tem aqui E é isso, tá? São essas coisinhas Que eu peguei Para o vídeo da lavanderia Eu vou pedir Que vocês vão lá Conhecer o Instagram Das meninas Gente, eu vou deixar Aqui na tela Gritando para vocês Piscante Para vocês irem lá Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Dos produtos Não tem só essas coisas, né? Porque de repente Você não gosta de rosa Você não gosta de azul Mas tem cores tradicionais Tem vermelho Minha mãe ficou apaixonada Pelas coisas vermelhas de lá Tem preto e branco Tem taça Tem muita coisa legal Então vai lá conhecer Sendo de São Paulo Já pode comprar Se quiser comprar amanhã Se quiser comprar hoje Acabou de assistir o vídeo Vai lá Pode comprar Que elas entregam, tá bom? E é isso Aguardem o vídeo da lavanderia Eu ainda não sei Quando ele vai sair Porque as ideias Estão ainda aflorando Pelo menos eu já escolhi a cor E como eu vou organizar Isso já é um passo, tá bom? Que nem o vídeo do banheiro, né? Demorou um pouquinho Mas saiu Mas vai dar tudo certo Muito obrigada, produção Obrigada Obrigada De nada Tá, fiquem com Deus Se inscrevam no canal Acompanhem no Instagram Já ativa o sininho, gente Porque assim que sair o vídeo Da lavanderia Ou os outros vídeos aqui do canal Se vocês gostam desse conteúdo Fica aqui com a gente E aí vocês assistem, tá bom? Quer falar? Não Então tá bom Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau